Mais uma receita de família aqui no canal pra vocês E hoje eu vou fazer uma receitinha da minha tia Lê Ela é tia do meu pai e todo final de ano no Natal a gente vai na casa dela e ela faz essa receita de entrada Que é um patezinho de pimentão E fica uma delícia, quando ela contou pra gente que era de pimentão a gente nem acreditava Então todo final de ano eu esperava pra comer essa receita E dessa vez eu resolvi pedir pra ela ir fazer aqui com vocês Eu não encontrei nada parecido na internet Então se vocês já conheciam, já provaram, comenta aqui pra mim Pra eu saber que mais gente já conhecia Mas pra mim é inédito, espero que vocês gostem E é muito simples de fazer O legal é que ela também é uma receita sem lactose Minha amiga Ana Cláudia do blog Eu Faço Cozinha Sem Lactose Tem várias receitas lá legais pra vocês Então se você é intolerante, conhece alguém Então ela tem mais dicas lá, mais receitinhas especiais Confiram lá, vou deixar aqui no box pra vocês, tá bom? Então vamos lá fazer a receita Então vamos aos ingredientes Eu vou fazer metade da receita que minha tia me mandou Então se vocês quiserem fazer a receita completa, é só dobrar os ingredientes, tá bom? Então são 5 pimentões vermelhos 1 xícara e meia de chá de açúcar Eu tô usando aqui o açúcar amarelo, mas você pode usar o açúcar branco normal, tá? 1 xícara de chá de vinagre Eu tô usando o de vinho branco, mas pode ser o de vinho tinto também Então a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar o pimentão Você pode cortar ele ao meio E tirar toda essa partezinha branca Fazer isso com todos os pimentões Aí eu coloquei numa forma Que a gente vai colocar ele no forno por alguns minutos pra poder tirar a pele Então você coloca ele cortadinho ao meio Com a casca pra cima E unta com um pouquinho de óleo mesmo ou azeite Pra facilitar no processo depois, tá? Só passar assim mesmo Se você souber outras formas aí de tirar a casca também Se tiver outras formas Pode fazer do seu jeito, tá? Eu vou fazer desse daqui Na verdade é a primeira vez que eu tô fazendo Eu tô seguindo A risca, o que foi passado Agora a gente coloca no forno Até a pele começar a ficar bem moreninha Bom gente, então O pimentão ficou assim Ficou uma hora no forno Então demora um pouquinho Aí você tem que fazer com antecedência E agora a gente ainda tem que esperar ele esfriar Pra poder tirar a pele Então você pega um saquinho plástico Como esse E Coloca o pimentão aqui Ele tá desfazendo Deixa ele esfriando aqui abafadinho Pra depois A gente soltar a pele Então agora que já esfriou um pouquinho A pele sai Bem fácil Só tirar a pele Só tirar a pele de todos Pra gente seguir Para as próximas etapas Então agora a gente vai bater O pimentão com um pouquinho de água Coloquei bem pouco mesmo Menos da metade de um copo Então ele ficou Nessa consistência Eu acho que tá bom Então agora a gente vai pra panela Então agora a gente vai misturar aqui Nosso pimentão Com os outros ingredientes O açúcar E o vinagre E aí vamos mexendo até ele sair do fundo da panela Até ir soltando do fundo da panela Gente, desculpa Na hora que eu tava gravando o vídeo Do ponto certo da panela Deu um erro Então esse é o ponto Tá vendo? Ele fica bem grossinho Ele vai soltando do fundo da panela Eu já tinha filmado Mas eu perdi o vídeo Então Só pra vocês verem O ponto que ele tem que ficar Tá bom? Então tá aqui meu molhinho Eu vou colocar pra gelar Foi essa quantidade que deu 5 pimentões Se você quiser fazer mais Então pode dobrar a receita Com 10 pimentões E dobrar também o açúcar e o vinagre Então vamos provar nossa receitinha A minha sugestão é você servir com cream cheese A minha tia Ela coloca assim O patê de pimentão E uma torre de cream cheese Então você já vai passando nos dois Mistura e come Mistura o docinho com o queijinho Fica uma delícia Então eu vou experimentar aqui com vocês Com o cream cheese Olha, fica com uma cor super bonita Dá pra você fazer aí Em alguma festinha Servir De entrada Muito bom Estou só um grato Porque aprendi a viver contente Como eu tenho reagido E muitas vezes eu me pego insatisfeita Triste Porque eu não tenho as roupas que eu sonho Porque eu não posso comer naquele restaurante que eu queria Ou porque eu não posso viajar tanto quanto eu gostaria Mas aqui Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda situação Ele já tinha passado por todas as coisas De fartura De escassez Já foi humilhado Honrado Em todas as coisas ele era alegre Ele sabia agradecer ao Senhor E tudo ele podia Porque o Senhor fortalecia ele no espírito Então isso é pra nós também Nós temos que aprender a viver contente Nas mínimas coisas No nosso dia a dia Que for que a gente tenha ou deixe de ter Nós precisamos agradecer Então eu quero encorajar você Eu tenho me encorajado e buscado Eu quero encorajar você também A ser mais grato A buscar se fortalecer no Senhor Porque você tudo pode nele Não importa a situação que você está passando Não importa os desejos do seu coração Mas ele pode te fazer alegre Em qualquer situação E é isso que nós temos que buscar Porque quem vive no espírito Quem vive no Senhor É alegre Essa é uma característica de Jesus Uma pessoa alegre Não importa a situação Não é uma questão de ser falso Mas uma questão de realmente ser grato Não importa o que você tenha Ou deixe de ter Espero que essa mensagem Possa mudar aí um pouquinho do seu dia E eu te espero no próximo vídeo Acompanhe aí o canal, o blog Que tem sempre mensagens pra vocês Tá bom? Até a próxima Tchau 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 Tchau